Quem dizem Fabinho Souza, o bravo tem nó AJ, Fabinho Souza Ah, tem que respeitar AJ, Fabinho Souza Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Só de sacanagem eu vou botar do mal Não para de cavalgar Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá, você tá? Agora ela vinha passando Golpeito, dorinha, bunda balançando Vem, vem, vem cavalgando Vem, 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 então eu tô louco Só cavalgando Só cavalgando Vem, vem, vem cavalgando Quem essa bucê tá piscando Só cavalgando Só cavalgando Só cavalgando Vem, vem, cavalgando, vem, cavalgando Que essa buceta piscando, porra Vem, vem, cavalgando Vem, cavalgando Vem, vem, cavalgando Vem, cavalgando Que essa buceta piscando, porra Vem, vem, cavalgando Vem, vem, cavalgando E aí, DJ Fabio Souza O bravo tem nó Quero dar pro novo cancelador de CPF 157, rapaz 10, cabelo e pique bicho Quero dar pro novo cancelador de CPF Pode, pode pra caralho Os pitbull do 107 Pode, pode pra caralho Os pitbull do 107 Pode, pode, pode pra caralho Os pitbull do 107 Pra caralho Os pitbull do 107 Vem, os pitbull do 107, rapaz 10, cabelo e pique de chefe Quero dar pro novo e cancelador de CPF Pode, pode pra caralho, espetivo do set Ah, tem que respeitar Quero dar pro novo e cancelador de CPF Quero dar pro novo e cancelador de CPF Quero dar pro novo e cancelador de CPF